Andou, Maurício. O assunto é com Murilo Rocha. E Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Entrando nessa polêmica aí, né? A gente gosta de uma bola dividida. É... Realmente, né? Acho que concordo com a maioria dos ouvintes aí que se manifestou até agora. É... Sobre essa coisa meio já, né? Ficou pra trás, né? Arcaica, né? Arcaica já. Exatamente. Anacrônica. Essa venda ali de animais em meio ali aos alimentos, a toda a tradição, né? Os produtos do mercado. Aquele corredor ali com pássaros, cães, gatos, todos os animais apertados em pequenas gaiolas ali. Realmente, acho que já passou o tempo. E eu tô vendo o pessoal do mercado falar que está sendo perseguido. Pode falar tudo, menos que é perseguido. Pelo contrário, está sendo protegido. Porque o que ele já teve de ação pra retirar esses animais? Como disse o nosso ouvinte aí, há quantos anos essa pauta é recorrente, né? Entra prefeito, sai prefeito, entra promotor, sai promotor aí da área de proteção aos animais. E nada muda aí o mercado. Nesse ponto aí da questão da venda de animais, ele tem uma proteção especial e de forma nenhuma é perseguido. Acho que é o contrário. Mas acho que é uma discussão super válida, né? Parece bem anacrônico já essa forma ali de venda de animais no mercado central de Belo Horizonte. Agora, Lucas, o senhor meu ouvinte, o comentário de hoje, hoje que tá cheio de coisas, eventos políticos aí e outras coisas acontecendo, eu vou até entrar na Seara do Oriol, provavelmente vamos falar sobre os mesmos temas, mas não dá como não, não dá pra não comentar dois assuntos importantes ocorrisos no dia de ontem. Um, na esfera nacional, né? Já foi muito falado aí, mas o voto do relator Benedito Gonçalves, relator, ministro relator do Tribunal Superior Eleitoral, sobre o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria aí tumultuado, né, o ambiente eleitoral com informações falsas, toda essa coisa, tá sendo julgada aí a inelegibilidade dele por até oito anos. E ontem o voto do relator, voto muito bonito do ministro Benedito Gonçalves, um livro, né? Um livro, o voto dele, 370 páginas, o voto do ministro, é, e um voto muito interessante, muito, ele foi desmontando os argumentos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e mostrando como o presidente Jair Bolsonaro tentou confundir a população, confundir a opinião pública internacional de forma proposital com o intuito de melar aí, de, né, um ambiente conturbado das eleições no Brasil. Ele tentou melar as eleições, ele fez isso de forma proposital, tentando confundir a população, criando, criando teorias a todo momento, a todo instante, colocando em xeque, né, e criando uma espécie de uma fantasia, né, um delírio aí em torno do processo eleitoral brasileiro, aquelas denúncias de fraude e tudo mais. O voto do ministro foi muito bom, muito consistente, é, mostrando esse passo a passo, né, de como foi, tentando-se criar uma opinião de que o sistema brasileiro não era confiável. Opinião interna e também tentou-se vender essa opinião internacionalmente, né, colocar sobre suspeição o sistema eleitoral brasileiro, através de desinformação proposital, através de fake news, né, aquelas opiniões diárias, entrevistas diárias, ali naquele cercadinho, como que ele tentou criar um clima conturbado. Então, um voto muito interessante, é o primeiro voto, né, com os outros ministros têm que votar. O ministro Benedito Gonçalves votou pela inelegibilidade por oito anos do Bolsonaro, mas absolveu aí dessa acusação, tirou dessa, né, dessa acusação o vice, o general Braga Neto. Agora, é, eu fiquei pensando, ouvindo aquele voto, Lucas, Luciana e ouvinte, né, A justiça parece, nesse caso, que vai tardar, né, mas não vai falhar, né, parece, é algo que tudo indica. E por que tardar? Eu digo, porque todas essas evidências, e aí é meu ponto, né, foram muito explícitas no ano passado, né, E a justiça agora está fazendo o julgamento com outro ambiente. O presidente foi derrotado nas urnas. Mas, aí, esse é o cenário, claro que é um cenário hipotético, o exercício, né, Será que não tinha que ter sido uma ação preventiva? Será que o Bolsonaro não deveria ter sido impedido de concorrer nas eleições? Aí fica algumas questões. Havia clima para se fazer isso? Olha como a justiça andou no fio da navalha, a justiça eleitoral. Por que não fez isso no ano passado? E se Bolsonaro ganhasse? Também não faria agora. Isso é um fato. Não teria clima para fazer esse julgamento, nem estaria ocorrendo. Olha como a democracia brasileira ficou no fio da navalha. E a justiça eleitoral brasileira concorreu com isso. Porque todos os fatos narrados no voto do ministro antecederam as eleições, e alguns antecederam com um espaço temporal grande. Ou seja, a justiça eleitoral podia ter tomado decisões mais firmes e fortes no ano passado, até para impedir a candidatura de Jair Bolsonaro. Mas, como eu disse, não havia clima. Imagina tomar essa decisão ano passado, naquele processo eleitoral, com o país, aquele barril de pobre. O que teria acontecido, né? Acho que a justiça ponderou ali os ministros, seguraram, deixaram o julgamento para agora. Mas, correram um risco, porque se Bolsonaro vencesse, se não venceu por muito pouco, esse julgamento nem estaria ocorrendo também. Porque também teria muito menos clima ainda para essa acusação, essas denúncias, julgamento dessas denúncias, aí contra essa fraude, vamos dizer, eleitoral, provocada através de informações falsas, né? Essa suspeição sobre o sistema eleitoral, levantada e feita contra a democracia, e contra o sistema eleitoral brasileiro, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu fiquei vendo o voto do ministro, achei esse tema extremamente interessante, argumentos sólidos, fortes, mas me ocorreu isso, né? Como que a gente ficou por um fio, né? A gente, que eu digo a democracia brasileira, o sistema eleitoral brasileiro, porque num clima normal, de uma democracia normal, ele nem teria sido candidato. A justiça teria impedido a candidatura dele, mas não vivíamos um clima normal, e hoje isso é muito claro, né? E se tivesse dado um resultado contrário, por muito pouco o Bolsonaro não vencer as eleições, esse julgamento do TSE nem estaria ocorrendo neste momento. Então, primeiro, fazer esse registro desse voto importante do ministro Benedito Gonçalves, claro, ainda faltam o voto de outros seis ministros, né? A expectativa aí, a expectativa, né, do levantamento aí por jornalistas que acompanham o Brasil, que seja ou 6 a 1 ou 5 a 2, pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O voto do relator já foi bem incisivo e bem claro nesse sentido, agora vamos ver como os outros ministros votam, né? Mas a expectativa é de 5 a 2 ou 6 a 1. Outro assunto importante que tem que trazer aqui hoje, e trazendo aqui para a política mineira local, foi a exoneração do secretário de governo aí, do governo Zema, Igoreto. O Igoreto, ele, vamos dizer, era uma figura presente desde o começo do governo Zema, não nesse mesmo cargo, mas ele era considerado aí quase uma cota pessoal do governador Romeu Zema durante o primeiro mandato, e foi escalado logo ali, ainda no primeiro ano de mandato, se eu não me engano, no início do segundo ano de mandato do Zema, lá atrás, ele foi escalado para fazer essa interface com os deputados, com a Assembleia Legislativa. E foi um período talvez mais turbulento, não por causa da atuação do secretário Igoreto, mas por todo o clima que havia entre a Assembleia e o governo, e foi um momento muito ruim para o governo nessa Assembleia, na relação com a Assembleia, perdeu alguns projetos, teve uma vida muito complicada ali, na época o presidente da Assembleia era o ex-deputado Agostinho Patruz, hoje no Tribunal de Contas do Estado, e o Igoreto desempenhou esse papel, e os deputados até tinham uma relação boa com ele, os deputados de que se passaram tinham uma relação boa com ele, mas ele não conseguiu fazer que o governo tivesse vitórias expressivas, ou tivesse uma boa, tivesse uma maioria, uma boa relação ali com a Assembleia. Veio o segundo mandato do Zema, a situação do Igoreto ficou extremamente fragilizada, desde a reeleição do Zema, justamente cobrava-se um novo nome nessa interlocução, e agora com uma realidade completamente diferente, o governo tem uma maioria ampla na Assembleia, e foi feita essa troca. Era uma troca esperada, o secretário cai, agora o interessante é o motivo, o porquê dessa troca, justamente nesse momento em que obteve-se essa maioria. Dizem que é a pressão do Partido Novo para a troca do secretário Igoreto, mas é uma avaliação, eu acho que ele até demorou muito no cargo, eu achei que ele ia cair ainda na gestão passada, ainda no mandato passado do governador Romeu Zema, e ele perdurou, e agora é uma peça fora do xadrez do governo mineiro. Claro, deve tentar uma vida na política, uma extensão da vida na política, ocorrer a algum cargo público, talvez, mas era uma figura que já tinha seus dias contados no governo, como eu disse, o estranhamento é como ele durou até agora. Muita gente acreditava que ele fosse cair lá atrás ainda, acho que até por essa relação muito próxima com o governador, ele foi mantido no cargo, e agora é uma troca com a expectativa de quem vai assumir esse cargo. Já tem um secretário interino acumulando essa função, mas a expectativa de um nome mais forte nessa relação com os deputados, porque apesar da maioria, o governo tem a maioria, como disse o líder do governo da Assembleia outro dia, o Gustavo Valadares esteve aqui na Band News, e ele falou que hoje o perfil dessa maioria é diferente, é que é uma maioria que tem que ser construída votação por votação, que não é consenso em todas as pautas na Assembleia essa maioria. Então, eles precisam de um nome forte, porque há pautas muito caras ao governo, as privatizações, regime de recuperação fiscal, e outras pautas muito caras ao governo, em tramitação na Assembleia, com certeza vão precisar de um nome mais tarimbado, de um nome mais forte politicamente, com mais experiência, acho que passa por aí também a troca de Igor Eto, a saída e exoneração do ex-secretário agora, Igor Eto. É isso, Lucas, Luciana...